Aguerridos e esperados jogos do futebol brasileiro. Mais um confronto do famoso Grenal, um clássico regional com mais de 100 anos de história. É uma rivalidade que vai muito além dos campos. E como se sabe, é sempre uma partida em que a torcida gaúcha espera uma coisa acima de tudo. Muita raça, muita vontade por parte dos dois clubes. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Hoje é dia de amistoso, que de amistoso, convenhamos, não tem nada. Nem para o ímpar eles gostam de perder um do outro. Pode até ser amistoso, mas na boa não existe amistoso em clássico. Como diz o presidente do clube, quem é do outro é um verdadeiro campeonato à parte. E é mesmo, é um campeonato e por isso o jogo fica muito mais interessante e com praticamente nenhuma cara de amistoso. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Alessandro. Chegou junto, roubou a bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ele tem uma ótima oportunidade. Vem a batida! Pegou mal demais. Uma boa jogada por dentro e a bola só não entrou no detalhe. Patrick. A virada de jogo. Recebeu a bola sem marcação. Jogou para A. Subiu e meteu a cabeça na bola. Não conseguiu acertar de cabeça. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Lançamento por entre a defesa. E agora, grande chance para ele. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Cuesta. Everton. Everton. E ele perde o gol depois de roubar a bola do adversário. Esse é um bom exemplo de como a defesa pode ser o melhor ataque. Roubou a bola do adversário e foi para cima. Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio para poder tentar uma infiltração, uma bola longa, entre as linhas, alguma coisa assim. Léo. Chegou com tudo para a dividida e se deu bem. Luan. Everton. Tentou o passe. Conseguiu tirar a bola dali. Recuperou a bola de novo. Recebe Diego Tardelli. Bola enfiada entre a marca Everton. Atravessou o gol. Agora, gol! Saiu o primeiro zero de cá. Ele não perdeu tempo e só empurrou para dentro. A defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou para o atacante. O típico gol que tira qualquer treinador do zero, quando não tira do trabalho. Está inaugurado o marcador. Está inaugurado o marcador. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. E o juiz aponta o centro de campo e termina o primeiro tempo. O ataque fez a diferença na frente, mas com o meu campo, fundamental na criação e na contenção, está fazendo muito bem o seu trabalho, justificando a vitória. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. Já começou o segundo tempo. Até agora, só um gol no jogo. Mas isto basta para a vitória. Meteu a bola para a frente. A bola é para ele. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? O time conseguiu o contra-ataque. Luan procurou alguém ali na frente. Olha, bati. Alisson. Defesa incrível do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. E ele consegue afastar a pressão. Henrique. Everton. Everton. O goleirão ficou. A bola bateu na trave. A bola está vindo. Edenilson. Metida de bola ali para o companheiro. Está certo. Manter a posse de bola do jeito que está é bom. Ih, que lugar de perder a bola. Alisson. Alisson Cruz. Lá vem a batida. Defendeu. O homem é uma parede. O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Por zero. O goleiro. O goleiro. O goleiro. Dois a zero e o adversário não consegue reagir. Bom, meu caro Milton, você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. Eu sou mureteiro mesmo. Eu sou muro, Bet. Mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois do gol. Alessandro. Ah, mas não dava para ter perdido essa, hein? O time que está perdendo por dois gols de diferença pode perder uma chance como essa. Ele chegou por ali para limpar o lance. Vem o passe. Essa bola é boa. Diego Tardelli. Deixa toda a zaga. Chocou. Gol! A goleada só é da... Que fase! Com três gols na frente, já dava como um lado. Aí ficou fácil. Ele ficou frente a frente com o goleiro. Que categoria, hein? Que classe! Que frieza! Em nenhum momento ele hesitou na frente do goleiro como eu hesitei para falar essa frase. O Internacional colocou o sangue novo em campo. É, quando o gás acaba, não tem jeito. É por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair. Agora no placar, três a zero. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Rodrigo Lindoso. Luan tentou a metida de bola. Seca. Chegou na marcação e recuperou a bola. Diego Tardelli. A metida de bola. A batida. Gol! Será que ainda cabe mais? O time está passeando em campo. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante foi o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-bola perfeito com o goleiro. Vai ter gente nova, entramos em campo. O cara estava pregado em campo, não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida, mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. O ataque está sim... Não há tempo para mais nada. Fim do jogo. O time dominou totalmente a partida. Não foi ameaçado em nenhum momento. Ao contrário, né? Cada ataque tinha um jeito de gol.